Fazer uma... Katerede, né? Katerede. Toninco Tinoco. Fazer mais um Toninco Tinoco para vocês, que é a linhagem nossa aqui, os modos mais brutos que vocês tiveram. Tirando, né? Tirando. Essa é antiga, hein, pai? É antiga. Eu vou tentar fazer o Tinoco aqui, né? Na noite o meu peito sente, e eu agora vou dizer, como é triste e doido. Vou querer ir na alfomeiro, desprezo o teu amor, Mas vocês não podem amê-me. Eu andava duvidando, agora acabei de crer, Coração que eu adoro. Quero que Deus não pode ter, Quando o coração é pequeno, para o amor querer. Eu vou me embora daqui? Eu vou me embora daqui, Daqui não posso viver, Vou me embora pra mim hoje, Pra ver se posso esquecer, Daquela ingrata tirana, Que cantou e fez sofrer. Mas um dia eu a voltar, De novo a reconhecer, Meu coração não te quer. Meu coração não te quer. Meu coração não te quer. Não pertenço pra você. Já arranjei um novo amor Para comigo viver. Aô, lembra!